É pra dançar Vem, dê um tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Em mamadade, comodade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você só que eu gosto assim Begue, tem um cheiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Não sou te fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar E pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade, encosta em mim Eu já quero que você saiba que eu gosto assim E pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Eu já quero que você saiba que eu gosto assim Oh 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 Oh!